. 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 Olha que hoje é dia 30 de julho, 2021. O cara bota essa estrelinha aí, ele faz uma festa. Ele faz uma festa, ele faz uma festa. Ele faz uma festa. Ele do Brasil já faz uma festa, ele faz uma festa. Tchau, tchau.